1 Tessalonicenses 2.13 1 Tessalonicenses 2.13, como o pastor disse aqui, é um texto que vai nos mostrar justamente a questão da autoridade. Falei semana passada que o legado, o grande legado que a reforma protestante nos deixou é o retorno às escrituras. Porque dentro do retorno às escrituras, nós conseguimos ver todas as doutrinas que a palavra do Senhor nos ensina. A justificação pela fé, a trindade, Jesus como o único Senhor e Salvador. As escrituras como a palavra de Deus. Nós vemos todas essas como a única regra de fé em prática. Vemos todas essas doutrinas, esse conjunto de doutrinas. Podemos nos alegrar, podemos ser consolados, podemos ser confrontados, encorajados por essas doutrinas. Então, o retorno às escrituras é o grande legado da reforma protestante. As escrituras estavam sendo deixadas de lado. E as tradições, os ensinos e outros tipos de ensinos estavam sendo passados. Indulgências e tantas outras coisas. E até aqui, o Senhor trouxe homens que fizeram uma grande mudança em tudo isso. E hoje nós podemos ter a palavra do Senhor na nossa língua. Aqui, ter acesso a ela. Tenho certeza que se eu perguntar aqui, todos que estão aqui, pode ser que eu esteja enganado. Mas, eu acredito que todos aqui têm mais de um exemplar de Bíblia na sua casa. Tenho certeza. E não é porque tem uma da esposa, uma do filho, outra da sua. Não. Creio que cada um aqui deve ter mais de um exemplar. Então, por que isso? A reforma trouxe isso. Até a reforma, isso era uma coisa difícil demais. A Bíblia era retida apenas aos teólogos da época. As pessoas mal tinham conhecimento da sua própria língua, porque não tinham estudos. E a reforma até isso trouxe. Então, queridos, semana passada, nós falamos sobre o que são as Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos falar sobre a autoridade das Escrituras. Eu convido você, mais uma vez, a abrir o texto de 1ª Tessalonicenses 2,13, quando diz assim, Outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvisteis, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. A visão que nós temos de Deus, a visão de autoridade de Deus na nossa vida, vai ser demonstrada através da visão de autoridade que nós temos das Escrituras. E a visão que nós temos de autoridade das Escrituras, vai refletir também a visão que nós temos, a compreensão, melhor dizendo, não a visão, mas a compreensão que nós temos da autoridade de Deus na nossa vida. Então, se a pessoa fala assim, é claro que eu creio na Bíblia, estou com a Bíblia e não abro. Talvez abra no domingo que vem, ou na quarta-feira que vem, né? Certamente é uma pessoa que não tem a visão de que Deus realmente fala com ela. A visão que nós temos de Deus, isso vai refletir na visão que nós temos, ou na compreensão que nós temos da Palavra de Deus. Se eu vejo Deus como um grande empresário e eu sou o empregado dele, eu vou fazer tudo para agradar meu chefinho, para poder eu ganhar uma promoção, para eu poder andar na linha, na paz, para poder ser bem visto pelos colegas de trabalho. E aí a Bíblia vai ser simplesmente um manual de como eu tenho que trabalhar no meu setor. E aí eu vou começar o meu ativismo religioso para agradar o chefe dos chefes. Mas se eu vejo o Senhor como um pai, então depende do pai. Se for aquele pai rigoroso, como os judeus tinham essa visão, os judeus não tinham a visão, às vezes a gente pensa que os judeus não tinham a visão de Deus como pai. Tinha! Eles se espantaram quando o Senhor Jesus chamou de papai. Mas que a visão deles era de um pai rigoroso. Se pisasse o filho, pisasse fora da faixa, vinha castigo. Se essa é a visão que eu e você temos de Deus, nós vamos ver as Escrituras Sagradas simplesmente como algo para... Eu tenho que ler, eu tenho que fazer, porque senão meu pai vai brigar comigo. E aí nós nos tornamos legalistas. Se a gente tem uma visão de Deus como aquele pai mais moderno, que é praticamente o bonachão que a gente faz pirraço, o pai vai dizer, não, não, para de fazer pirraço que eu te dou o que você quer. Se essa é a visão que nós temos de Deus, a palavra de Deus, ela não serve de nada para a gente. Simplesmente, eu não quero fazer nada do que está aqui, eu simplesmente quero, 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 vou bater o pé e Deus vai me dar. Então, qual é a autoridade? Nenhuma. Se a visão que eu tenho de Deus como autoridade é... Ou eu falo que a compreensão que eu tenho de Deus como autoridade é aquela que realmente... Deus está no controle de todas as coisas, mas digo como se Ele não existisse, qual é a visão ou a compreensão que eu tenho das Escrituras? Eu não vou lê-la. Se eu leio as Escrituras e busco conhecê-la, certamente é porque eu entendo que Deus é autoridade na minha vida. Ah, mas eu busco intimidade com o Senhor. Como é que você busca intimidade com o Senhor? Como aquela pessoa que fala, 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 e você nunca ouve a outra pessoa? Isso é intimidade? Já procurou fazer amizade com alguém que só fala e você nunca expõe a sua opinião? Você nunca ouve a outra pessoa, o conselho da outra pessoa, o que e tudo mais? Já conseguiu fazer algum relacionamento com essa pessoa? A tendência é você fazer o quê? É se afastar dessa pessoa. Meu Deus do céu, só fala. Nunca deixa eu falar. Aí você fala assim, não, eu busco intimidade com o Senhor, porque eu oro, eu oro, eu oro. Até para a gente orar, a gente precisa das Escrituras, queridos. Se Paulo, que conhecia as Escrituras, ele fala que não sabia orar, imagina nós, se não buscarmos conhecer as Escrituras, como é que nós vamos saber orar? E aí, a gente fala, 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 como se Deus fosse o nosso empregado, como se Deus fosse o nosso servo. E aí, Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, obrigado que o Senhor fez isso, eu te preciso disso, eu preciso disso. É assim, sabe por quê? Porque nós não compreendemos as Escrituras. Nós não vemos as Escrituras como autoridade, coisa nenhuma. E aí, interfere na compreensão que nós temos de Deus. Achamos que ele é um pai, mas é um pai molenga, que é só a gente bater o pé que ele vai dar. Ou a gente acha que ele é um pai duro demais, e a gente fica aí no nosso legalismo religioso. Ou a gente acha que ele é um empresário, e a gente é um empregado que querendo entrar num ativismo violento para poder agradar o chefe. Não entendemos o que é a graça. Sabe por quê? Porque nós não lemos as Escrituras. Porque as Escrituras não é autoridade de coisa nenhuma. Só dizemos. Só sai da boca para fora. Ah, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Não é nem de fé e nem de prática. Porque a compreensão que nós temos das Escrituras não é aquela que deveria ter. É por isso que Paulo, escrevendo aqui, a Ustensão no licença, ele fala que é eles acolheram a palavra de Deus como verdade que é, palavra de Deus, e não como palavra de homens. E sabe qual é o resultado disso? Vou dar um pouco de spoiler da semana que vem, porque nós vamos falar sobre esses resultados. Mas o resultado disso é que a palavra estava operando eficazmente no coração deles. Porque eles conheciam a palavra. Não tem como a palavra operar no nosso coração se a gente não conhece a palavra. Ou conhece parcialmente. Então, queridos, é muito importante nós termos, entendermos que a palavra de Deus é a autoridade. A Escritura é a autoridade na nossa vida porque ela é a palavra de Deus. para buscar a intimidade com Deus, para eu ter um diálogo com Deus, é claro que eu tenho que orar, mas eu tenho que orar e ouvir Deus falar comigo também. E como é que ele fala? Pelas Escrituras. Ela é a autoridade porque é a palavra de Deus. se Deus é a autoridade na minha e na sua vida, a palavra de Deus é a autoridade na minha e na sua vida. A palavra de Deus, como tal, ela deve ser lida, ela deve ser crida, ela deve ser obedecida. Nós lemos isso no Salmo 119, no versículo 4, quando dizem, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos parcialmente. Arrisca. Porque toda ela é a palavra de Deus. Paulo escreveu na Timóteo, nós conhecemos muito bem esse texto, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. Ah, pastor, mas genealogia é chato de ler. É a palavra de Deus. Ah, pastor, quando levou lá Nemias e Esa, aquele nome, aquela lista de nomes lá, daquele povo que voltou da Babilônia, é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela. Se nós não olharmos para as Escrituras, se nós não compreendemos que as Escrituras é a palavra de fato, de verdade, de Deus, a palavra de Deus, certamente nós não vamos olhar ela como autoridade na nossa vida. É por isso que Martinho Lutero, escrevendo, ele diz assim, a palavra de um homem é um pequeno som que percorre o ar e logo desvanece. Mas a palavra de Deus é maior do que o céu e a terra. Sim, maior do que a morte e o inferno, pois forma parte do poder de Deus e permanece para sempre. Devemos, portanto, estudar diligentemente a palavra de Deus e conhecer e crer com segurança que o próprio Deus fala conosco. Que o próprio Deus fala conosco. Talvez até na nossa oração a gente fale assim, ó Deus, me dá a direção. Você quer o quê? Que o anjo apareça e fale com você qual é a direção? Que Deus te dê um sonho. Aí você vai lá em Hebreus, capítulo 1, e vai falar, olha, o Senhor já falou por sonhos, por visões, por, né, os profetas, mas agora Ele fala pelo Filho. E a palavra revelada está aqui. O Filho aponta para a palavra porque a palavra aponta para o Filho. Então, queridos, nós vamos observar aqui por que que ela é autoridade na nossa vida. Primeira coisa, ela não é de autoria humana. A palavra de Deus, ela foi escrita por homens. Mas a Bíblia, apesar de ter aproximadamente 40 escritores, Moisés, Davi, Salomão, Samuel, Paulo, Pedro, Tiago, Mateus, Marcos, elas são escritores, mas elas só têm um autor. E esse autor é o Senhor. Primeira Pedro, ou segunda Pedro, capítulo 1, versos 19 a 20, vai dizer justamente isso, quando Ele nos ensina da seguinte maneira. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como a única a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. que Paulo, Pedro, Tiago, Moisés, Davi, Salomão, os profetas escreveram, não partiu da cabeça deles. Ah, vou escrever isso aqui, é bonito. Não, não foi. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, apesar de ter sido escrita por homens, apesar das digitações que você tem, da Bíblia digitada que você tem na sua mão, do aplicativo da Bíblia que você abriu agora, ter sido homens que criaram esses mecanismos, o que ela diz não vem da parte de homens. O que ela ensina não vem da parte de homens, vem da parte do Senhor. É por isso que ela é autoridade na minha e na sua vida. Muitas pessoas hoje realmente traz esse argumento, né? Ah, eu não creio da Bíblia porque ela foi escrita por homens e homens são falhos. É verdade. Ela foi escrita por homens e homens são falhos. mas aqui não foi simplesmente os homens que escreveram, mas homens santos da parte de Deus que escreveram aquilo que Deus mandou escrever. Dirigidos pelo Espírito Santo. E até mesmo a própria Bíblia nos mostra no meio dos profetas que se alguém falasse alguma coisa que ele não tivesse falado, que ele deveria ser morto. deveria ser morto. Então, queridos, por que nós precisamos ver a autoridade das Escrituras? Porque ela é um livro divino. Apesar de ter sido escrito por homens, ela não é de autoria humana, ela é de autoria divina. Segunda coisa, ela é operada e testificada em nós pelo Espírito Santo. Nós vimos aqui no texto de 1ª Testão nesses dois. É a Palavra de Deus operava eficazmente naquelas vidas. Nós podemos ver o que aconteceu na vida de Paulo. Paulo, o perseguidor da igreja, aquele que perseguia os do caminho. Mas ele, no caminho para a cidade de Damasco, teve um encontro com o Senhor Jesus. E a sua vida foi completamente mudada. porque a Palavra que foi aliministada ao seu coração transformou por completo. A Palavra de Deus, como eu já falei semana passada, não é um livro comum. Não é um livro que nós apenas lemos, mas a Palavra nos lê. Nós vemos lá em Atos capítulo 13, 48, que todos aqueles que estavam destinados para a salvação foram alcançados porque o Espírito Santo aplicou a salvação nos seus corações. Nós podemos ver Lídia, quando estava lá num grupo de oração próximo do rio, e aí vem a Palavra do Senhor e abre o coração de Lídia para que ela pudesse compreender. O Espírito Santo abre o coração dela para que ela pudesse entender as verdades do Evangelho. A Palavra do Senhor é um livro que é operada e testificada em nós pelo Espírito Santo. O Espírito que consola, o Espírito que confronta, o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É esse mesmo Espírito que entrou no meu coração, entrou no seu coração e nos transformou nos seis de pecadores condenados a servos redimidos, a filhos adotados em Cristo Jesus. Quem mostra isso? a Palavra. Quem nos mostra aquelas verdades que nós acabamos de cantar, que o Senhor criou todas as coisas? Celebrarei a ti, ó Deus, como eu vivi, cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o ser que neles há. Quem te contou que foi o Senhor que criou todas essas coisas? As Escrituras. como é que você foi convencido dela? Poderia acreditar no Big Bang? Por que você deixou de crer no Big Bang ou qualquer outra coisa da natureza e creu nessa palavra? Porque o Espírito Santo te convenceu dessa verdade. Não foi homens. Eu não consigo convencer você disso. Na realidade, se for para eu convencer alguém de alguma coisa, é mais fácil eu convencer a pessoa a pecar e não a crer no Senhor. mas quando o Espírito Santo age no meu e no seu coração, nós cremos que o reino do Senhor é eterno, é firmado em misericórdia, que o Senhor é justiça. Aí nós cremos porque o Espírito Santo opera essa verdade no nosso coração. 1 Coríntios, capítulo 1, 2, perdão, vai nos podemos observar isso no versículo 10 a 12 quando diz mas Deus não o revelou pelo Espírito porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece conhece se não o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Por que nós conhecemos as verdades do Evangelho? Porque o Espírito Santo que perscruta o coração de Deus está agora habitando no meu e no seu coração revelando a nós aquilo que as Escrituras dizem. Queridos, ela é operada e testificada em nós pelo Espírito. Ela também é autoridade da nossa vida porque ela é o meio pelo qual nós conhecemos a salvação. Como é que nós conhecemos a salvação? Queridos, eu não tenho como pregar o Evangelho sem falar aquilo que a Palavra diz. Pregar o Evangelho nós já falamos aqui, o Rebreano do Fábio já falou, já falei, outros pregadores aqui já passaram, já falaram sobre isso. Pregar o Evangelho não é fazer propaganda da sua igreja. Olha lá na igreja é muito bom, o louvor é muito bom, o pastor prega bem, tem a escola dominical, os professores são joia, tem as sociedades internas que tem a reunião de oração da Sáfrica, tem a reunião dos jovens no Sábado, tem a reunião dos adolescentes na sexta, é bom você fazer propaganda da sua igreja, que bom, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é falar aquilo que a Bíblia diz. A oração sacerdotal do Senhor Jesus lá no capítulo 17 de João vai dizer justamente isso, que o Senhor rogava não somente por aqueles, os discípulos daquele período, mas por todos aqueles que vierem a crer na palavra, por meio da palavra. Então, queridos, ela é o meio pelo qual nós conhecemos a salvação. Observe o que Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, a gente já falou aqui sobre o capítulo 3, mas eu gostaria de ler os versos que antecedem aqueles versos mais famosos. quando diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer o que? Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não é o que Lloyd falou para Timóteo. Não é o que Eunice falou para Timóteo. Não é o que Paulo falou para Timóteo. As palavras deles especificamente, mas as palavras que eles ensinaram deste livro. As escrituras que Timóteo foi ensinado, essa é que tornou ele sábio para a salvação. nós vimos isso até mesmo isso não é só do Novo Testamento. No Antigo Testamento Davi, como nós lemos semana passada no Salmo 119 já falava sobre a salvação por meio da palavra. Vários textos, a gente leu um, mas porque o Salmo é bem grande, né? Mas leia depois todo o Salmo e você vai ver a palavra salvação o tempo todo aparecendo naquele Salmo por causa da excelência da palavra. Ela é o meio pelo qual nós conhecemos a salvação. Quando nós falamos sobre salvação, certamente estamos falando de Jesus Cristo, o centro das escrituras, o autor da salvação. Ela é autoridade na nossa vida porque ela interpreta a si mesma. Essa é a primeira regra, o pastor Fábio falou agora recentemente, ela é a regra hermenêutica ou regra de interpretação das escrituras. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Como isso acontece? É, sim. Sabe por que isso tem que acontecer? Porque toda vez que nós usamos algo da nossa imaginação para interpretá-la, nós corremos o risco de nos afastar dela e não de nos aproximar. Ah, eu penso. Quando você fala eu penso isso aqui e não tem base bíblica, já era. Ah, porque eu imagino que isso aqui é... Tá, imaginar não é o problema, mas a sua imaginação tem base bíblica para isso? Pensar não é o problema. Agora, pensar conforme as escrituras dizem, aí sim é que que vale pensar simplesmente porque foi uma coisa que me surgiu na cabeça que não pode, nem deve. Um dos grandes legados também, que também faz parte do retorno às escrituras, da reforma, não é a livre interpretação das escrituras, mas o livre exame. Às vezes, a gente tem essa... cometemos esse erro, porque você interpreta desse jeito, mas eu interpreto desse jeito. Não existe livre interpretação das escrituras. As escrituras têm uma interpretação só. Eu posso aplicar de várias maneiras. Eu posso pegar o texto que nós lemos aqui de Paulo aos Cessalonicenses e aplicá-los a várias áreas da minha vida, mas a interpretação é uma só. Aplicação eu posso aplicar na minha vida espiritual, aplicar a verdade do Evangelho para ter uma vida... o meu casamento ser melhor, para a minha vida profissional ser melhor, para eu entender melhor a minha vocação. Posso aplicar, porque está falando sobre a verdade da palavra do Evangelho. Entretanto, a interpretação é uma só. Então, a Bíblia interpreta a si mesma. Vamos lá em João, capítulo 5, 46. Vamos lá em João, quando o texto diz assim, porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. O Senhor Jesus está falando assim, bom, vocês falam que creem na lei de Moisés. Se vocês realmente cressem em Moisés, certamente vocês me ouviriam e creriam no que eu estou falando, porque Moisés escreveu sobre mim. observem as Escrituras, interpretando as próprias Escrituras. Onde é que Moisés falou sobre Jesus? A lei, queridos, a lei que aponta para o Senhor Jesus, o tabernáculo que foi feito no deserto que aponta para o Senhor Jesus, o cordeiro pascal que aponta para o Senhor Jesus, os sacrifícios que apontam para o Senhor Jesus, Moisés falou o tempo todo sobre Jesus, nem mesmo o profetismo falando assim, vai vir um profeta maior do que eu, está lá em Deuteronômio, aponta para Jesus, toda a Escritura aponta para o Senhor Jesus, então, ela tem coerência. Quantos textos você já viu que cita o texto do Antigo Testamento? Está lá, Pedro, se você for lá em Pedro, primeira carta de Pedro, ele vai falar, falando justamente sobre a questão da autoridade das Escrituras ou a permanência, a eternidade das Escrituras, ele fala assim, porque a erva seca e vai-se a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Onde está isso? Pedro não tirou da cabeça dele, está lá em Isaías. Quando Herodes fala assim, ele é avisado sobre a questão pelos magos que Jesus, que havia nascido do menino, o rei, dos judeus e tal, ele fala assim, onde é que vai ser isso? Vai lá, vai lá, procura lá. Aí está lá, realmente, está dizendo aqui, o profeta diz, e tu belé é frata, é pequena, é menor de todas e tal, de ti vai vir. onde está isso? Fala lá no profeta, Miquelias. Observe como as escrituras sempre mostram a coerência das escrituras. Um texto mais claro, explicando um texto que às vezes de um entendimento mais complicado. É claro que muitas coisas, como eu falei semana passada, o entendimento das escrituras em alguns momentos não é tão fácil. a própria Bíblia fala sobre isso. Pedro, escrevendo sobre Paulo, fala assim, é o nosso irmão Paulo que escreve algumas coisas meio difíceis, de se entender, que alguns deturpam. Por que deturpam? Porque quer entender conforme o seu intelecto e não interpretando conforme as escrituras ensinam. Quando a gente deixa vazão, a nossa razão, a nossa própria interpretação, nós corremos o risco não de entender as escrituras, mas de afastar do entendimento dela. É por isso que ela é autoridade, porque ela é autoexplicativa. Ela mesmo vai mostrando. Se nós não a conhecemos, como vamos saber? É aquilo que eu já falei em outras ocasiões. A gente acha que o texto bíblico, às vezes, por conta daquelas divisões da sociedade bíblica, os títulos, às vezes a gente acha que o texto que está aqui, João 5, do 1 ao 18, não tem nada a ver com o texto do 19 ao 47, porque mudou o título. Queridos, é um texto, é sequência. Hoje nós temos isso aqui, da divisão de capítulos e versículos, e até esses títulos, eles não tinham, eles tinham o texto completamente corrido. Às vezes, aquilo que a gente acha que facilita, às vezes até prejudica o nosso entendimento, porque a gente não consegue linkar no mesmo capítulo que o assunto é o mesmo. Imagina um livro com o outro. Ah não, o que tem Deuteronômio a ver com Pedro? O que tem Isaías a ver com Mateus? Tudo a ver, porque os dois estão falando sobre o mesmo assunto, Jesus Cristo, apontando para o mesmo assunto, Jesus como centro das Escrituras. Então, queridos, ela é autoridade porque ela não precisa eu explicar ou você explicar. Claro, a gente tem as nossas ferramentas, louvado seja o nome do Senhor, que levantou homens para poder nos ajudar nisso. Mas ela é autoexplicativa, ela interpreta a si mesma. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Eu já falei sobre isso semana passada, então não vou me ater muito aqui, mas eu gostaria de lembrar o que Paulo fala sobre lá em Galatas 1.8, quando ele diz assim que se ele, se nós, ou seja, ele se inclui, se nós, ou outra pessoa, ou até mesmo um anjo aparecer pregando o Evangelho diferente daquele que eu já preguei, seja amaldiçoado, seja anátema. Porque a palavra de Deus é suficiente. O que nós temos em mãos é suficiente para sabermos aquilo que é necessário para termos fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. ela pode nos explicar muitas coisas que estão na nossa curiosidade. Ah, como é que é o céu? Mas eu não sei como é que vai ser direito. Ah, Adão teve um bico, sei lá se Adão teve um bico e não me interessa. Ah, qual foi o nome da mulher de Caim? Vai lá na nojela da recolta que vai te falar qual é o nome da mulher de Caim. Só não está nas escrituras, mas eles inventaram o nome lá. Queridos, muitas vezes nós temos curiosidade de coisas que não fazem diferença na nossa fé. E por isso nós acabamos não tendo a palavra de Deus como nossa autoridade. Porque essas dúvidas que nós geramos no nosso próprio coração por causa da nossa curiosidade fazem com que nós deixemos a autoridade das escrituras. Ah, mas ela não fala sobre isso, então, ela é parcial, precisa de uma revelação nova. Para quê? Ela é suficiente para que conheçamos tudo aquilo que é necessário para que a nossa fé seja fortalecida, para que conheçamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque ela é autoridade. Ela é suficiente. E por fim, ela é a palavra do Espírito. Já falamos que ela é testificada e operada pelo Espírito Santo. Ela é a palavra do Espírito. Ou seja, não pode haver contradição entre a ação do Espírito e o que diz a palavra. Não tem como ver. Não tem como haver essa distinção. O Espírito fala por meio da palavra. Portanto, como diz a Confissão de Fé de Westminster, o Juiz Supremo em que tudo tem que ser determinado é o Espírito pela palavra. O Juiz Supremo é o Espírito. Mas como ele nos ensina? Pela palavra. Pela palavra, queridos. Então, aquela situação que às vezes a gente tem uma direção, quer tomar uma decisão, você ora pedindo ao Senhor que te dê a direção. e o Espírito vai testificar isso no seu coração, vai operar no seu coração, mas ele vai te dar essa resposta pela palavra. Porque o Espírito é o Espírito da palavra. E a palavra é a palavra do Espírito. Não tem como o Espírito que é autor da palavra, porque é Senhor, porque é Deus, entrar em contradição com a sua palavra. Não tem como o Espírito falar uma coisa que não está registrada na sua santa palavra. não tem como o Espírito falar uma coisa que entra em choque com aquilo que a palavra diz. Se isso acontecer, não é o Espírito Santo. Pode ser o Espírito de porco por aí, mas não é o Espírito Santo. Porque o Espírito vai ser coerente, porque ele é Deus. Ele é Deus. E a palavra de Deus é a palavra do Espírito, porque o Espírito Santo é Deus. Então, não entre nesses engodos, não entre nessas nessas armadilhas que o nosso próprio coração cria querendo saber coisas que não estão na palavra. Ou querendo saber coisas e às vezes sendo enganado, dizendo que o Espírito Santo me mandou te falar isso. Se estiver de acordo com a palavra, eu creio. Se não estiver de acordo com a palavra, não foi o Espírito Santo que mandou. Não pode ser. que o Espírito Santo me confirma é pela palavra. Sempre foi assim. O próprio Senhor Jesus, já falei isso também semana passada, mas repito, quantas vezes vocês viram o Senhor Jesus dizendo assim, o que eu estou falando para vocês é uma coisa que não está na palavra. Pelo contrário, ele sempre falava e falava assim, vai lá nas escrituras, elas mesmas testificam. Olha só, examinar as escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. Errar e não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Quando eles chegam com os discípulos de Emmaus, ele mostra pelas escrituras o que deveria acontecer com ele, ensinando as escrituras o tempo todo, explicando as escrituras, quando ele fala, abre o livro do profeta Isaías e está lá o que está hoje registrado no capítulo 61, é claro que o rolo lá não tinha capítulo nem versículo, mas o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para poder pregar e ele está falando sobre o Isaías e ele fala assim, está vendo isso aí? Hoje cumpriu-se isso aqui. Porque o próprio Senhor Jesus estava cumprindo a palavra, nunca foi incoerente com a palavra e nós muitas vezes damos crédito a palavras que não são confirmadas pela palavra de Deus. Se algo que foi revelado a você não está de acordo com a palavra, não é de Deus. Nunca foi e nunca será. Porque o nosso Deus não é Deus de contradição. O Espírito age por meio da palavra, porque a palavra é do Espírito. que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine a realmente viver sob a liderança, sob a autoridade da palavra dEle. Que possamos ter prazer na palavra do Senhor. O salmo de número 1 foi lido recentemente nas nossas devocionais, eu, pastor Fábio, Orlando e Rônel. Fala assim, vem a ventura do homem que não anda no segundo conselho dos símpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei, medita dia e noite. O salmo 119, no versículo 97, vai dizer, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Salmo 40, verso 8, vai dizer, agrada-me fazer a tua vontade. dentro do meu coração está a tua lei. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê o tempo todo as Escrituras Sagradas sendo o centro de todas as coisas, elas sendo ensinadas, porque de fato é a palavra de Deus. Os discípulos, os apóstolos, ensinaram a palavra de Deus, pregaram a palavra de Deus, usaram a palavra de Deus para poder pregar. que o Espírito age por meio da sua palavra. Que o Senhor nos ensine, dia após dia, ter prazer na palavra do Senhor. Que o Senhor nos ensine a viver sob autoridade, que não seja simplesmente uma... algo que sai da nossa boca, mas que não faz sentido na nossa vida, dizer que a palavra de Deus é a nossa única regra de freio e prática. Pelo contrário, ela precisa ser de fato de verdade, para que nós possamos viver a vontade do Senhor, agradando o Senhor. Não como um pai rigoroso, ou como um pai com a caixão, ou como um grande empresário, ou como alguém que a gente fala que tem autoridade, mas que a gente não vê, não compreende autoridade nenhuma. Pelo contrário, que nós possamos servir com alegria, porque cremos que o nosso Deus é um Deus de bondade, de fidelidade, é um Deus de misericórdia, um Deus de graça, mas é um Deus que também que é fiel à sua palavra, que nos confronta, que nos dá um miliscão, que nos coloca de disciplina quando é necessário, porque Ele é fiel. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.